Bom dia, boa tarde, boa noite, boa a todos, a todos e a todos. Gente, obrigado, obrigado pelos likes, obrigado pelas mensagens que estão vindo aí. Só tenho que agradecer a vocês, dois mil, quase quinhentos, quase. Vamos lá, vamos crescer, a família está crescendo. Vou tentar melhorar, vou tentar fazer vídeo. Olha, eu fiz um vídeo hoje meio improvisado. Fui lá ajudar a Bero, estou com a mão cheia de calor. Vou ajudar a Bero a capinar a estrada, né, Vânia atrapalhando. Meu Deus do céu, essa Vânia, pela Vânia, pelo amor de Deus, você está grávida, não se estresse não. Fui lá, ajudei Bero pra caramba, aí terminei de limpar lá com o Bero a estrada, vocês vão ver, vocês vão ver daqui a pouco o vídeo. E em automático eu fui lá para o Marcelo Nicolatino, porque eu estava rodando um boato aí, uma zoada que ele faz 10 minutos de vídeo ali para mostrar para os inscritos dele, que é um milhão e tanto, né, e depois paga o pessoal para fazer lá o trabalho. Está rolando isso aí, não sei se é verdade. Eu fui lá diretamente, a linda mulher filmando, a coisa mais linda do mundo, olha essa maravilhosa aqui, filmando. É a Mô de Quá, Mô de Quá, Mô de Quá, a linda mulher, minha linda mulher, minha esposa. Eu gostei muito dela, gostei muito dela, da dona Geane Colatino. E fui ajudar a Marcelino, fui perguntar para saber, né, mas gente, falar sério, ele paga mesmo, paga. Ele, a sério, faz 10, 15 minutos de vídeo, pronto, aí já chega os caras para trabalhar. Isso aí, se vocês quiserem conferir, vá conferir, que é verdade isso aí. Alguém falou, alguém de lá, o pessoal lá, os fofoquinhos de lá, de lá, Isabel. Aí eu vou tentar, gente, outra coisa estranha, né, que eu não sei se vocês estão percebendo, né, a Vânia não fez mais, é, Vânia não, a Silenona, poucos vídeos, Gobeu, poucos vídeos, Rosinha, pouco, duas semanas, não sei quanto. Gente, o negócio é o seguinte, estão parando, viu, a febre dos youtubers está acabando, viu, em Rã Isabel, porque não está pagando nada, gente. Isso aqui não paga nada, isso aqui, olha, cada um que tem seu trabalho, e se tiver tempo, porque, no meu caso, eles não, eles, no caso, tudo dá trabalho, mas eles não editam quase nada, pode fazer um cortinho aqui, um corte e curar. Os meus vídeos, também não são bons, não, não estou dizendo que é bom, não. Mas é um trabalho, gente, é um trabalho, é uma hora para fazer um vídeo desse. Não filmar, que eu estou filmando aqui, é rápido, né, é uma hora para editar, cortar e depois, olha, chegar para botar... Pior, vocês vão ver, vocês vão ver nos vídeos agora, o próximo, do Belli e do Marcelino Colatino, que eu não estou na posição certa, porque é complicado, né, você tem que estar olhando no computador e estar tentando fazer a posição, né, para ficar mais ou menos igual, no caso. O Marcelino estava capinando lá a roça dele, o negócio de amendoim, feijão, essas coisas aí, e eu estava tentando, só que eu tinha que estar de costa para a câmara, só que quando eu estou de costa para a câmara, como já vou ver o que o Marcelino está fazendo lá, mas é assim mesmo. Mas vou melhorar, vou melhorar, vou tentar começar a pescar dentro da lagoa, vou tentar pescar, vamos lá, vamos tentar, vamos melhorar isso aí. Ah, pois, minha gente, espero que vocês gostem do vídeo, e obrigado a todos aí, obrigado a todos. Minha amiga Joana, beijo, minha amiga Joana, lá da Suíça, gente fina, Alex Silva, não está no meu coração, ó, Alex, é, gente fina, calango, rege, rege, meu amigo, cadê você, desapareceu, me abandonou, Estelina me abandonou, não sei porquê, Estelina maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, ih, rapaz, tem tanta gente aí, olha, obrigado a todos aí, tem uma amiga minha, olha aí o caralho, eu tenho que escrever, mas tem uma amiga minha que está sempre no meu vídeo, obrigado a você, está no meu coração, viu, vamos melhorar, vamos melhorar, vou tentar entrar dentro da lagoa, vou tomar banho dentro da lagoa, vou tentar fazer o que eu puder fazer, mas é complicado, porque tem ângulos e coisa, e no caso da Itália, eu tinha um estúdio praticamente, na Itália eu tinha, é, todo o formato para fazer, até nadando na lagoa, se vocês lembram os vídeos antigos, tinha isso mesmo, mais ou menos assim, mas vamos lá, vamos melhorar, depois valeu, tchau, beijo, tchau, fui. Vai me ver se a gente trabalhar, vai me ver se a gente trabalhar, bora Berto, bora Berto, ei, vai ficar mais bonitinho agora, vai me ver o que eu sei, eu vou, vou, vou tentar, vou tentar também, vai descapinando aqui, o trabalho é duro, o trabalho é duro, olha, como é que está aqui, olha, eita, olha o tanto que a gente tem que, é a nossa brilhanta, vai, é, Berão, Ribeiro vai aproveitar, já terminou, aliado, não deixa a gente trabalhar, vai, não deixa a gente não trabalhar, agora está aqui já, ele vai, aqui esse acero da cerca, lixada aqui, falando da estrada, e aí, Berão, olha aí, para Berão, vai, a vida do campo é dura, você não sabe, acho que eu botei um óculos, E é até bom no caminho, não é, Beru? É. É cansativo. É. É, muito cansativo. Olha, o meu bucho do Beru tá igual, né? É complicado, Beru. É sofrido, meu amigo Beru. É sofrido. Era bom. Cadê aquele negócio teu que tu tinha? Vânia, deixa a gente trabalhar, Vânia. Pelo amor de Deus, que a gente tem que terminar isso. Olha o bucho do Beru aqui, ó. Olha, ó. Quer que nenhuma foi, sim. Beru, essa era pela boca aí, pô. É complicado, viu? Só uma... Vânia, pelo amor de Deus, para aí. Não deixa a gente terminar isso aqui, velho. Bora, Beru. Bora, Beru. Vai essa força de água. E aí, amiga, é suave, é suave, é suave, é suave. E o fogo tá lá pegando, viu? Já fiz o fogo. Passa o milho. Passa o milho. Deixa a gente em paz, deixa a gente terminar essa tarefa aqui. Deixa a gente traulando, olha, para a gente ter milho passado. Ai, meu Deus do céu. Nosso lanche da tarde já é da roça, né, velho? É. Vai, né? Deixa a gente exterminar, mano. Olha o tanto que tem. Isso aí é tão bom, meus amores, para a inflamação, ó. É, sei. É, o samba caitado, para a ferida. Que ferida? Vânia, ferida me quebra, velho. Bora, Beru, bora. Deixa ela para lá. É o melhor remédio do Mato. É boa, né? É. Olha, você falando de ferida agora. Bora, Beru, bora. No verão, né, Beru? No verão, Beru, passa a inchada, né? Fica bem limfinho, o aceiro. Olha, eu vou parar. Vou parar para você ver o melhor. Me desculpa, a Vânia está perto do bando de... Ai, como é que pode? Eu quero trabalhar desse jeito. É roçar, porque... Não, para mim está bom. Parou, parou, já vai. Deu, 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 deu. Parou. Bom dia, minha gente. Eu aqui na roça aqui. Eu vou lançar a zela naquela lavoura. Isso aqui é amendoim, que eu plantei, ó. Está tudo bonito. Lindo, minhas. A vontade de sol. Por favor, ele tem que trabalhar. Eu ali bem, que eu não tenho muito. Viu, eu vou me atrapalhar. Eu vou te atrapalhar, né? Eu vou te atrapalhar, né? Bora, 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 bora. E o senhor aqui? Olha, bora, 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 filha no mato. Bora, 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 bora. Fica no teste, bora, bora. Vou te atrapalhar, bora. Não, faz o seu. Ele vai tomar agora no piscão, né? Eu vou te atrapalhar, bora. Não, bora, bora. A me atrapalhar, né? Feijão, né? A me atrapalhar, bora, bora, bora. Ô, minha mulher, faz o seu nome, minha mulher. Espera. A me atrapalhar, não tem nada a ver com o seu nome, minha mulher. Que história é essa, minha mulher? Bora, bora, bora. Eu estou desconfiado. Eu vou te atrapalhar. 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 Obrigado.